No vídeo de hoje basicamente cada vez eu vou upar de level pra conseguir um super pulo cada vez mais alto E vocês vão acompanhar tudo isso daí de pertinho, então sim, bora pro vídeo Fala guys, Scorpion aqui, ó, então vamos lá, já tamo aqui no level 1 Já, né? Estamos aqui no level 1, ou seja, o nosso pulo é normal Será que eu consigo pular essa mulher aqui, ó? É, pelo visto aí do pulo tá muito normal Temos aqui uma boia também, será que eu... Ai, oh, 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 coitado do Franklin Tá, aqui tem uma toalha de boi Oh, boa moleque, já tamo no level 2 do pulo, ok Então quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pula, mais a gente vai conseguir evoluir Hum, temos aqui então 4 carros, olha só que interessante Será que eu consigo ir de um lado pro outro sem encostar no chão? Eu já encostei, mas vamos fingir que não Ai, que da hora, moleque Já vou aqui, ó, modo parkour Subo nesse daqui Ahn, ainda não tá tão alto, mas já cheguei no level 5 Isso daí tá bom Vamos pular no vigeiro Se eu tentar pular aqui de cima da casa do Mr. Beast Desse dirigível até a janela Será que eu evoluo? Eu acho que não Se eu conseguir acertar aquela camelástica de cima desse prédio Eu evoluo direto pro level 10 Level 10 não, 20 Ai meu Deus, ai meu Deus Tamo no level 10 Isso do erro Vamos ver o que o level 20 é capaz de fazer, pessoal Isso aqui é um mapa de parkour Ai, isso aqui é um negócio de choque Teoricamente eu tô preso, mas Eita Isso é muito bom, guys Isso é muito forte Tá, vamos passar de boa aqui no mapa do parkour Eu treinei por muito tempo o parkour do GTA Não vou vacilar agora Nossa Caraca, a gente tá pulando muito alto Aqui na frente eu tenho 3 caminhos Sendo um deles o real E dois falsos Dois que vão ser troll E eu vou cair lá embaixo e falecer Então, o que eu vou fazer? Não vou arriscar Não vou pegar 30% de chance se eu tenho 100% Quase que eu fiquei preso na árvore Igual um gatinho Olha, catavento não me agrada Então eu vou pular direto pra ele Nossa, quer dizer Tentar desviar dele, né? Fui bem pra caramba Vou correndo aqui, ó Jamiro Larmitia Controla, controla, controla Já vou pular algumas caixas Eu tô lascado Calma, cai na piscina Cai na piscina Na piscininha Uhul Salvou muito essa quantidade de água, hein? Tá achando que aqui é Minecraft? Tô quase chegando no fim do parkour, pessoal Só tenho que chegar naquele lugar ali Vermelho Tá, eu vou tentar pular pra terceira caixa Eu acho que eu exagerei um pouco Mas deu muito certo Vamos lá de novo Pular aqui pro carrinho Boa Tamo chegando no fim É só acelerar Sem nenhum erro E... Uhul Uhul Cê é doido, doido Tá ali na manjoca Level 35 Aí, senhora Quer ver uma habilidade nova? Se liga Acho que vai me xingar, é? Então eu vou fugir Uhul Uhul Agora eu pulo o prédio Que legal, cara Eu posso brincar aqui, ó De miranha Cacilda Hum, tem umas pessoas ali Brincando Conversando Eu acho que eu posso brincar De boliche Eu acho que eu errei Opa, amiga Ô, boliche Vai comprar nada Vai sacar dinheiro de não, parça Tá no tijolo Não é hora de tomar café, não, senhora Que isso, senhora de pedra, véi Tem uma pessoa aqui que tá gostando de apreciar a vista de Los Santos Será que ela não quer ver um pouquinho mais de perto, não? Uou Ai Vamos, senhora Vamos ver a vista mais de perto Nossa Ah, eu vou ver junto Uau Nem pra cair na grama Tá, agora ficou muito mais legal Porque eu tô no level 45 já Então, basicamente, eu tenho uma nova habilidade Além de pular super errado Ou super alto Eu também tenho o poder de dar dois pulos Ou seja Um no chão e outro no ar E isso vai nos ajudar nesse parkour incrível aqui De aviões Onde é que a minha meta é acertar a piscina do vizinho Simbora Pulei Mais um pulo Ok Sem dois pulos aqui seria impossível Então, por isso a gente precisa evoluir Pra gente conseguir fazer os próximos desafios Eita lasqueira Esse ali vai ser complicado O avião tá deitado, cara Descansou? Tá dormindo? Tá, eu acho que consigo pular nessa parte aqui do avião Foi mais tranquilo que eu imaginava Tudo calculado E agora aqui, ó Beleza Mais um pulo E agora é a hora da piscina Eu vou economizar o último pulo, véi Ok Que eu posso usar ele no ar Se necessário Ou não Ou não Ou não Ih, não tem ninguém na piscina hoje Mas agora eu vou fazer mais um desafio Vou pular de uma piscina para outra Vai, 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 vai Minha bundinha Nossa, tem uma igrejinha aqui Que da hora, cara Escorpionários Vocês aceitam casar comigo? Então, ó Se inscreve aí no canal E seja parte dessa família maravilhosa Ó, já estou level 65, pessoal E agora, para mostrar o meu valor Eu vou... Ih, eu pulo três vezes no ar agora? Que da hora, tá? Para mostrar o meu valor Eu vou brincar de cama elástica entre os carros Eu tenho que conseguir acertar todos os carros Na cama elástica, pessoal Não vai ser uma parada fácil Ai Mas se passam esses três pulos Vão ajudar pra caramba Beleza Peguei uma cama elástica Tem mais uma aqui na frente Boa Tem só mais três Ai Não Eu peguei a borda dela Que bosta Tentar de novo, pessoal A gente precisa evoluir Nada de regredir Foguete Não tem ré Ó, 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 ó Ok Ah, não Não, essa aqui está cagada Essa está ruim Essa está mal feita Uh Por que está quicando um pouco? Quica mais Aê Continua Continua Ok Eu estou falando um pouco Porque eu estou concentradão aqui Ai Eles vão virar Eles vão virar Tem só mais duas Essa E Ai, aproveita os três pulos E essa Ok Show de bola, pessoal Você é doido, doido Chegamos com essa brincadeira Ao level 75 Já Caraca O nosso próximo desafio Ele vale 25 pontos Ou seja Para nós chegarmos ao level 100 E é escalar Um mês e bem Que vem Bora Isso aqui eu acho que não vai ser difícil Até porque a gente tem vários pulos, né Então vamos lá Primeiro eu vou lascar para cá Nossa, mas e agora, véi? Eu vou para onde? Um pulo Dois pulos Três pulos Quatro pulos E não encontrei nada Uxi Vamos tentar de novo Um super pulo Mais um Mais outro Mais um Eu tenho cinco Uhul Ok Conseguimos subir E tá tudo pulgado aqui em cima Show de bola Agora a gente tem mais algumas partes para subir Dois Três Beleza Consegui usar só três Tá ótimo E agora estamos chegando ao final, né, pessoal? Já estamos indo tranquilão aqui, ó Escalando o maior prédio do GTA V Dale, na manjoca Chegamos ao level 100, cara E agora, qual que é a minha limitação? Bom, vamos ver até onde eu vou agora Caramba Que é isso, moleque? A gente tá indo para o infinito e além E eu tenho cinco pulos, então Eu tenho cinco pulos desses enormes, cara Que parada bizarra, véi Pessoal Eu acho que eu pulei muito alto Só acho, né? Bom, esse aqui é o meu vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido Ah, alguns de vocês devem perguntar o que aconteceu aqui Tá tudo bem Eu, pra quem não sabe, sofri um acidente de moto Muitos anos atrás Às vezes meu braço dói E daí eu passo um negocinho pra ele ficar bem Tá tudo certo Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau